Agora vê se as tilápias querem comer. Hã? Agora vê se as tilápias querem comer. A melhor isquinha que tem a pegar a tilápia é essa aqui, ó. Agora vê se tem, né? Se tiver, ela vem. Olha, perdi. De novo. Pegou. Pegou? Pegou. Pegou. Mais uma. Não vê brechinho. Olha ali, amigos. Vibrejo na boca dela. Olha ali, amigos. Mais uma tilápia. Vai querer as quê? Vai deixar as aqui para os amigos ali? Olha ali, amigos. Asquinha Vibration. Mais uma vez aí, ó. Para vocês. Na corzinha verde. Vocês podem encontrar qualquer cor na loja Amigo da Pesca. na rua São Paulo, 228, bairro Vitoconda, centro. É só ir lá que você vai encontrar todas as cores e pesos. Eu gosto de pescar a tilápia com essa aqui, ó. Essa aqui é de 5 gramas, se eu não me engano. Show demais, né, amigos? Bora para mais. Segurou, amigos. Segurou uma lapa agora, amigos, ó. Uma lapa. Vem cá, bichona. Vem cá, bichona. Olha ali, amigos. Olha aí. Ainda combinou com a cor da isca ainda. Combinou com a cor da isca, mano. Vibration na corzinha branco, com a cabeça vermelha. Degradezinho rosa. Olha ali. Olha aí, meus amigos. Show demais. Dá aí para o amigo que chegou aí, amigos, ó. Eu vou mostrar já a isquinha para vocês aí, ó. Então, o segundo peixe saiu na segunda cor. Ela é um branco. Vem aqui, chega um rosa e termina na cabeça vermelha. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Segura o outro. Segura o outro. É, eu vou mostrar pra vocês. Ah, vem cá, bicho, ó. Vem cá, amigos. Olha ali. Mais uma, ó. Na cara. Na cara, amigos. Aí eu também recoloquei outra cor, que eu vou testar todas as cores que eu tenho aqui disponível. Olha ali, mais uma. Isso aí foi na cara, amigos. Na cara. Deixa eu tirar daqui já. Pegando no nariz. Mais uma aí, ó. Vai lá. Já vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui, amigos, já é uma coloração. A costa dela, né, que é o doce, aqui até o rabo. Por cima. É amarelo. E depois cai uma... Na metade pra branco. E termina na barriguinha com esse beijinho, ó. Que vai daqui da ponta do rabo até aqui. É uma corzinha também muito boa. Pegou. Segurou, amigos. Segurou e é grande. Olha o escapô. Escapô, amigo. Era boa essa. Essa era boa. Segurou, amigo. Segurou. Segurou, amigo. Não é peixe, não. É peixe. É peixe, amigo. Isso aí é uma lábua ainda. Acho que... Pô, não, cara. Era muito grande, amigo. Era muito grande. Meu amigo, era muito grande. Pegou. Segurou, amigo. Segurou mais uma. Vem cá. Vem cá e é boa essa também, amigos. Vem cá. Vem cá e é boa também. Olha ali. Eita, bichão. Já pegou pela costa, amigos. Tá, bichão. Mais uma. Pegou pela costa. Essa aqui foi no... No amarelinho. Vibreixo amarelinho, amigos. Não tem erro. Olha ali. Mais uma. Pra mais. Meus amigos, finalizando aqui mais uma pescaria. Esse vídeo é mais pra informar vocês. Mais um vídeo informativo. Teve peixe? Sim. Mas o que eu queria de fato era mostrar o que eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Eu comecei com essa. Peguei o primeiro. No dia de hoje. Peguei o segundo. Com essa aqui. Essa é a coloração dela. E finalizei a pescaria com esta cor. Usei pena três cores porque também não tem muito tempo. Pra testar as outras. Um dia eu vou fazer um vídeo com todas as cores pra vocês. Mas pra início de conversa. Tá bom. Note que eu. Gosto sempre de usar. Do vibration, né? O ferrinho. No terceiro buraquinho. Todas elas eu uso nesse terceiro buraquinho. Então uma pescaria num dia só, amigos. Uma pescaria num dia só. Eu pude usar três cores totalmente diferentes, né? Uma amarela. Uma verde. E uma branca com vermelho. Então são bem diferentes as cores. E todas elas pegaram. Em especial no dia de hoje. Eu percebi que esta cor aqui bateu bastante, amigos. Ela tem aqui, ó. A costa dela é amarela, né? A costa amarela, ó. Aqui é meio branco. E a barriguinha é um begezinho. Em especial eu vi que esta aqui bateu bastante. Errei muito peixe. Acertei quatro, né? Se não me engano. Mas errei muito peixe. Inclusive escapou um bom. Uns dois bons. Mas é isso, amigos. E eu queria agradecer também por me dar essas riscas aqui. A loja Amigo da Pesca. Que fica aqui em Blumenau. Tá? Bairro Vitor Condes. Centro, né? De Blumenau. Na rua São Paulo, 228. Chega ali. Conversa com eles. Se você falar que veio pelo canal Idioma do Peixe. Com certeza você vai ganhar um descontinho legal. Tá bom? Valeu, meus amigos. Obrigado por acompanhar. Foi uma pescaria rápida, mas foi bem legal. E também trazer as informações para vocês de sempre. Para finalizar, vou mostrar o materialzinho de hoje. Pescaria de hoje eu usei aqui o Trulli 500 da Scythe. Uma linha 0. 18 milímetros. A varinha da China. Esse nome aqui, ó. Você pode encontrar ela na Shopee. Aqui as especificações dela. E é isso aí, amigos. Eu gosto de usar Snap. E o Snap que eu estava usando é esse aqui. Eu acho melhor para engatar. E um Lider 0,40 milímetros. É isso aí, meus amigos. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Eu acho que eu fico todos com Deus. Valeu. E aí E aí Obrigado.